Urgente! Chega agora informações sobre o desaparecimento da menina Ana Sofia. Estas informações acabam de ser confirmadas e uma novidade do caso acaba chamando bastante a atenção pessoal. Você vai saber com detalhes tudo neste vídeo, por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final para entender todas as informações que serão passadas. Antes eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias. Notícias recentes relacionadas ao caso de Ana Sofia, a jovem pessoal de apenas 8 anos de idade que acabou desaparecendo. Agora chegam novas informações surpreendentes que podem alterar o rumo deste triste episódio. Entre as atualizações mais chocantes, destaca-se um suposto avistamento do principal suspeito, Tiago, marido da vice-diretora da escola onde Ana Sofia estudava. De acordo pessoal com uma testemunha, Tiago teria sido visto em uma praça no centro de Soledade, na Paraíba, enquanto ele estava cumprindo um lanche. A testemunha pessoal acabou afirmando que Tiago pode ter percebido que estava sendo reconhecido e partiu rapidamente para a garupa de uma moto. Esta informação acabou levantando questões pessoal sobre o paradeiro de Tiago e sua possível consciência de ser procurado pela polícia. Vale destacar pessoal que além disso, novas imagens de câmeras de segurança foram descobertas, revelando movimentações suspeitas na casa de Tiago antes, após o desaparecimento de Ana Sofia. Bom pessoal, no momento em que Ana Sofia entra na residência, havia apenas Tiago e sua filha de 14 anos e uma bebê de 2 anos de idade. A babá que saiu para almoçar, retornou pessoal após 20 minutos. Guarde essa informação da babá, que vai ser bastante importante para que você entenda no final. Surpreendentemente, ela ficou fora por um curto período de tempo, enquanto a professora estava ausente e trabalhando em sua segunda escola. Mais intrigante ainda pessoal, é que Tiago saiu de moto para o trabalho, ele saia de moto para o trabalho. Mas em vez pessoal, de seguir o caminho que ele sempre seguia, ele acabou tomando um caminho diferente, por uma estrada de terra que é mais difícil o acesso. No entanto pessoal, ele tinha costume de ir trabalhar de moto. No entanto, nesse exato dia do desaparecimento de Ana Sofia, ele foi de carro. Ele também pessoal, acabou chegando atrasado, cerca de 20 minutos, ele chegou atrasado para o seu emprego como segurança em um condomínio de luxo. Curiosamente pessoal, neste dia, ele usou o seu carro, que é algo incomum. E ele ainda estacionou pessoal, o carro na garagem de ré, por apenas 17 minutos, antes de sair novamente. Estes movimentos atípicos acabaram chamando a atenção das autoridades. Isso porque pessoal, testemunhas acabaram afirmando que Tiago nunca estacionava o carro de ré. E neste dia, neste exato dia, ele acabou estacionando o carro de ré. O que é claro, chamou bastante a atenção. Vale destacar também pessoal, que uma virada adicional neste caso ocorreu quando imagens de câmeras de segurança revelaram três pessoas entrando na casa de Tiago na noite do desaparecimento de Sofia. Essas pessoas carregavam pessoal, malas e sacolas vazias e saíram da residência com essas malas cheias. O que estava nas malas e o motivo de sua presença na casa de Tiago permanece ainda uma verdadeira incógnita. Vale destacar pessoal, que enquanto novas perguntas surgem neste caso, incluindo especulações sobre o paradeiro de Ana Sofia, as investigações não param pessoal, as investigações continuam. E é crucial que as autoridades identifiquem as pessoas vistas nas câmeras de segurança para esclarecer estas circunstâncias do desaparecimento de Ana Sofia. Vale destacar que pelo fato de Tiago ter sido visto em Soledade, que é uma cidade ali vizinha, isso faz com que muitas pessoas acabem se perguntando o que realmente teria acontecido. O detalhe que chamou bastante atenção foi que quando ele viu que estavam olhando para ele, ele rapidamente fugiu, rapidamente saiu. Provavelmente essa pessoa acabou ligando para a polícia, com certeza denunciou o Tiago, No entanto, pessoal, a polícia não conseguiu encontrar o paradeiro de Tiago. Porém, há informações, essas informações, elas existem, de que a polícia está próxima a Tiago e está seguindo todos os passos dele para que possa efetuar esta prisão. Vale ressaltar pessoal, que também acabou chegando informações que foram passadas pelo repórter Diego Lima, este repórter pessoal, ele trabalha na TV Arapuã, ele acabou trazendo a informação que surgiu um boato há cerca de oito meses atrás, de que a babá, a babá que cuida da bebê de dois anos, filha de Tiago, ela teria, pessoal, um caso com o Tiago. Esta informação acabou sendo trazida, chegou até o conhecimento da polícia e talvez, pessoal, isso explica o fato de que a babá acabou protegendo o Tiago em seu depoimento. Quando o Tiago foi depor, pessoal, na delegacia, antes dele sair da sala do delegado, ele se encontrou com a babá. Neste meio tempo, pessoal, ele acabou afirmando para a babá e disse as seguintes palavras, não fale nada. Isso chamou bastante atenção da polícia e pelo fato da babá não ter passado, pessoal, absolutamente nenhuma informação, mesmo depois de 20 minutos, ela entrou, pessoal, 20 minutos depois que a Ana Sofia entrou. Então, seria praticamente impossível ela não ter visto o que teria acontecido com a Ana Sofia. E o fato dela não ter contado, e isso para muitas pessoas, as pessoas acreditam que realmente Tiago era realmente o amante da babá. E foi ela que defendeu ele para o delegado quando foi entrevistada, dizendo que ele tinha uma honra, que ele não faria mal para ninguém e tudo mais. Então, realmente, pessoal, muitas pessoas acreditam que a babá realmente era amante de Tiago. Não sabemos se essa informação vai prosseguir, né, pessoal, com o desenrolar das informações. Porém, as informações que temos são essas até o momento. Qualquer novidade deste caso, nós faremos um novo vídeo.